Eu caminhava cheio de rancor E só pensava ser o mais ruim Não conheci papai nem mamãe Por esse mundo me criei assim Até que um dia tu me aparecestes E o primeiro amor em mim nasceu Agora tenho um sonho colorido És meu bem querido e seu amor sou eu Oh, doce amada Tu és estrela do céu divino Que aqui na terra desceu sorrindo Contando afeto pra ser meu bem Oh, doce amada Meu mundo agora é cheio de flor Por ter pra mim teu sincero amor Por te amar e ser amado Também Oh, doce amada Tu és estrela do céu divino Tu és estrela do céu divino Que aqui na terra desceu sorrindo Contando afeto pra ser meu bem Oh, doce amada Meu mundo agora é cheio de flor Por ter pra mim teu sincero amor Por te amar e ser amado Também Por ter pra mim teu sincero amor Por te amar e ser amado Também Também Valeu! Obrigado, gente! Tchau!